Agora, eu vou fazer um sacrifício aqui também, porque eu sei que é difícil, mas... Olha lá, olha, chama no sacrifício, a gente tem que ter esse tipo de sacrifício, né, porque... A vida é feita de sacrifício, né, Bruna? A vida é feita de sacrifício... Olha, 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 a bicha é do mal, tem até um pouquinho pra curar a ressaca... Chama no sacrifício! Chama, pede sua roupa, você não tem roupa na sua casa, não? Rapaz, tá na Bahia, isso tem outro nome! Tá querendo fornicar! Para, né? Tá doida! Para, para, para! Tá doida querendo fazer o negocinho daquele... Aquele negocinho que revira o zoinho... E vai assim, ui, que delícia! Quero mais! Ah, moleque!